O segundo dia do vestibular da URGS teve prova de português e redação. O tema surpreendeu os candidatos por falar de amizade e redes sociais. Mesmo com a rotina da cidade voltando ao normal depois das festas, não houve registro de transtornos no trânsito de Porto Alegre. O movimento foi intenso nas proximidades do campus agronomia da URGS, com o reforço de agentes de trânsito nos principais acessos, os mais de 2 mil candidatos não tiveram problemas para chegar até as salas de aula. A maioria foi cedo para as provas de português e redação. Esse é o primeiro vestibular da URGS com mudanças na distribuição dos locais de provas. Antes era conforme o curso, agora são os lugares mais próximos do endereço do candidato. A gente largava um do outro lado da cidade, teve gente que morava aqui e pegava quase uma farrapa muito longe. O sistema funciona conforme o CEP indicado na hora da inscrição. Com locais mais próximos, o trajeto fica mais curto, causando menos transtorno no deslocamento. Principalmente de quem mora no interior e na região metropolitana. Não é o William? Para mim que moro em Viamão, sabe? Vim aqui no campus ficou muito tranquilo. Melhor do que ir lá para o outro lado de Porto Alegre. Mesmo assim, no primeiro dia a abstenção chegou a 20%, o que representa a ausência de 8.070 candidatos. E ainda tem gente que chega em cima da hora. Essa candidata foi salva pelo fiscal. Lembrando que os portões fecham às 8h30. E hoje é a vez das provas de Biologia, Química e Geografia. O gabarito das provas é divulgado diariamente a partir das 5h da tarde no site vestibular.urgs.br.